Estamos no Mercado Municipal de Braga, mais conhecido pela Praça, que faz esta semana três anos desde que recebeu obras de requalificação. Mas o que é que será que as pessoas que trabalham aqui diariamente pensam sobre este espaço? Venham comigo, vamos conhecê-las e ouvir as suas opiniões. Olha, o mercado era, como a gente sabe, aquelas árvores todas cá fora, que só deixava lixo, depois foi contra cortar, mas eu achei muito bem, porque aquilo só fazia lixo, aquilo onde o mercado era uma lixeira. Pronto, e agora estamos muito melhor, não tem nada a ver, nada, 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 nada. Portanto, acha que foi bom esta remodelação? Muito, muito, outra limpeza, não tem nada, aqui assim, vem muita mais juventude, que não vinha no velho, porque não tinha incentivo para eles vir ao mercado, aquilo parecia mais uma feira... Não, não trouxe, não gosto de estar aqui dentro. Trabalhava melhor lá fora, sim, lá fora era outra coisa. Tem coisas boas, esteticamente está muito bonito, falharam na coisa mais básica que podia existir, que é parqueamento. A Tereza já está aqui há muitos anos no mercado, acompanhou esta transformação há três anos. O que é que acha desta nova praça? Está bem, está bonita, acho que está muito bem. Sim, acho que sim. Bem, a remodelação está bem, porque já fazia falta a remodelação no mercado, agora há falhas estruturas que podem ser melhoradas. Mas acha que atrai muitas pessoas aqui ou nem por isso? O conceito pedonal atrai muita gente e cada vez mais, e acho que no futuro vai ser um bom conceito.